No tag de volta galera, então vamos ver os melhores momentos de Grêmio e Laequidad, mas antes gurizada, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pelo Fórmula Desperte Milionário, gurizada, como vocês sabem, eu já estou trabalhando aí home office e neste curso que está na descrição vai lhe ensinar tudo para vocês também conseguirem ter essa liberdade financeira e terem aí uma renda de até 10 mil reais ou mais, beleza? Então entra no link na descrição e garante já esse super curso que vai te ensinar a ganhar essa renda trabalhando em casa, eu mesmo já olhei o material cara e sério, tem muita coisa importante ali e interessante que vocês vão conseguir ganhar dinheiro trabalhando em casa E aí 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 Ele foi batendo, foi limpando todo mundo e pintou o pênalti. Reclamação do Sérgio Romão com o árbitro Marlon Vera que foi inapelado na marcação. E azevedo pega o esquerdo na bola, bateu, pegou o goleiro. Pega o Sérgio Romão, adivinhou, mas deu uma telegrafada postuosa aqui azevedo. E ele colocou a bola, bateu, chapa, rasteirinha. O goleiro fez muito bem, fez a defesa, escantei o pro Grêmio. Cruzamento é venenoso, olha o gol, caiu no pé de quem? Aí não sai nada. Olha que arrancada, opa! Nossa Senhora! Aí o Andrés Corrêa apelou, né? Vai tomar vermelho direto. Pronto, pronto. Foi a moça que falou, não foi? Que ia ter mais expulsão, teve a lá. Isso, isso, verdade, verdade. Meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau.